Você que quer comprar um mármore bonito, uma pedra bonita, granito, pode vir pra TNC, viu? Porque só não ficar aqui falando, pra mim, André, é a maior marmoraria do mundo. Tem mármore que não acaba mais, um estoque, assim, de quanto você tá me dizendo? Tem estoque lá? Nós temos o maior estoque de mármores importados e granitos do Brasil e um dos maiores do mundo. A pronta entrega aqui na TNC. Gente, e tanta pedra bonita, vai tanta pedra aqui pra você, mármore e granito, as peças também, né? Que a gente não fala muito delas, mas tem cada mesa linda aqui. Pias, lareiras, lavatórios, escadas, enfim, qualquer peça especial sob medida, mosaicos italianos, mármores importados da Grécia, Itália e Espanha. A nossa fábrica de beneficiamento de granitos é a maior e mais moderna da América do Sul. Olha o crema marfil aqui, fala dele pra gente. Ah, eu não tenho muito o que dizer. Crema marfil na medida 45,7 por 45,7, R$ 98,00 um metro quadrado à vista. Desculpa, R$ 98,00 um metro quadrado em seis vezes sem juros. Quer pagar ele à vista? Eu te faço a R$ 88,20 um metro quadrado. Por isso que eu digo, não tenho muito a dizer. E tem que ver a qualidade da pedra, né, gente? Porque realmente, você vendo aqui de pertinho, a qualidade conta muito. Isso aqui é um granito também? Esse aqui, ó. Esse é o marfim de exportação. Tá na medida especial 50 por 50, R$ 39,90 um metro quadrado à vista. Do marfim, exportação 50 por 50. Olha o cinza andurinha. Também exportação, medida 50 por 50, R$ 34,90 um metro quadrado à vista. Os nossos materiais estão muito baratos. A loja tem materiais com até 50% de desconto. Então vem cá, vai, fala. Vem aqui que eu sei que você não ia dar o preço, mas fala agora pra gente. Porque ele ia gravar aquele programa Liquidação Shopping Tour, mas não deu tempo. Então o que ele vai fazer agora? Dá o preço desse, vai, por favor. O Dallas White? É. R$ 49,90 um metro quadrado à vista. Esse material custa R$ 101,00. R$ 49,90 um metro quadrado à vista. Esse era o produto do Shopping Tour Liquidação, então? Esse e também tem o Bianco Itália que tá no melhor preço do que existe. Aquele ali? Aquele. Fala o preço dele, pode falar. R$ 69,00 o Bianco Itália na medida 60 por 60. De graça esse material custa R$ 130,00. R$ 69,00 a vista, de graça. Então vamos fazer o seguinte? Corre pra atender, vem comprar aquela pedra linda que você sempre quis. Porque aqui você vai encontrar, além do estoque imenso, uma pedra mais bonita que a outra. E o preço, né, gente, que tá bom demais, ele facilita em seis vezes, hein, senhor? Seis vezes iguais, sem juros, descontão à vista, cubra o orçamento. Isso aqui é melhor que isso. Endereço. Avenida Marquês de São Vicente, número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu. O telefone é 3612-0005. E na Avenida Ibirapuera, 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, o telefone lá é 5092-2329. Ai, gente, até nem é demais, né? E tem cada peça também, tem que te apaixonar. Corre pra cá que você não se arrepende. Corre pra cá que você não se arrepende.